Essa é daquelas bíblias que me ajudou muito no início da caminhada cristã. Sabe aquelas palavras difíceis, aquela forma complicada e formal de se comunicar? Pois é, essa bíblia aqui é totalmente o contrário, bem facilzinha para ler. Eu indico muito, mas muito para quem está iniciando no estudo da palavra de Deus. Irmão Flávio, eu não consigo entender a bíblia, não consigo compreender muita coisa. Me indica uma bíblia aí para quem está iniciando na caminhada cristã. Está aqui, a bíblia de estudo NTLH. Tudo bem com você? Flávio Sacramento, aqui o louco das bíblias, amo bíblias. Seja bem-vindo ao canal Louco por Bíblias. Gente, eu estou muito feliz porque o canal está avançando e vocês são incríveis, estão sempre comentando. Está até aí, mando, né? Só que antes de eu mostrar o review dessa bíblia totalmente repaginada, gostaria de falar sobre o curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse para você que quer se aprofundar no estudo da palavra de Deus. Módulos, aumentou, acho que são 12 agora. 12 módulos trazendo exegésia, hermenêutica, texto, contexto. Vai esmiuçar 10 parábolas bíblicas, meus irmãos. 10 parábolas explicando bonitinho a forma de você estudar. Sem falar nos bônus, concordância, dicionário, aplicativo para você baixar para o seu celular. E o curso é vitalício, valor único que você paga. Vitalício está em promoção. Assim que você se matricular, chega login e senha para você no seu e-mail e você já começa a estudar. Então fica aqui a minha dica, curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse. Irmão Flávio, irmão Flávio, onde eu posso comprar essa bíblia, abençoado? Link de compra desse material eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Junto também com o meu WhatsApp, caso você tenha dúvidas. Da comunidade de ofertas lá no Telegram, eu aviso a subida de novos vídeos e ofertas no site da Amazon. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, minha família, minha igreja, onde eu congrego, está passando aqui agora o meu Instagram. Vai lá que eu vou ter o maior prazer de te receber. Você pode tirar também as suas dúvidas por lá, tá certo? Então dado todos os avisos, está aqui ó. Puxa a cadeira, senta. Lá vem o review da Bíblia de Estudo NTLH. Nova tradução na linguagem de hoje, totalmente repaginada. Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia de Estudo NTLH, como eu sempre falo, acho que essa é a história que mais eu conto aqui no canal, que é a bíblia que me ajudou muito no início da caminhada cristã. Está aqui ela agora em uma nova capa, bem bonita também. Eu trouxe aqui os modelos dessa bíblia para mostrar para vocês. Tamanho médio, a capa anterior. Só que antes, bora para as peques? Para você saber exatamente o que vai chegar na sua casa quando você fizer a aquisição da sua bíblia. Vamos lá. Essa bíblia é uma bíblia da editora SBB. Será de publicação setembro de 2023. As suas dimensões, ela tem 17 centímetros de largura, 23,5 de comprimento e 5,6 centímetros de altura. Porque o número de páginas dessa bíblia é de 1.792 páginas e o peso dessa bíblia é de 1,100, tá? Uma bíblia com a capa agora diferente, bem bonita. Ela tem nesse tamanho médio aqui, tá vendo? Minha esposa leva ela para a igreja, tamanho médio. É bom que você já vê até qual é o tamanho, a diferença do tamanho da média para grande. Tem esses dois tamanhos aqui, tá? Médio e grande, tá? Não tem ainda, eu não vi dessa aqui, tamanho médio. Eu estou falando da capa anterior, você vai entender já já aí, ó. Essa do tamanho médio, tem review dela aqui no canal, um azul mais claro. Vou deixar os links de compra aqui embaixo na descrição do vídeo, fechado? Tem também essa daqui, a grande, que é a capa antiga, anterior, tá? Tamanho grande aqui também, ó. Capa em PU, emborrachado também, com dois fitilhos, tá? Essa daqui são as capas anteriores. E agora lançou essa daqui, tá? Com a capa azul e também a capa rosa, tá? Se você quer ver o review da capa rosa, deixa aqui embaixo nos comentários, se você quer ver o review dessa bíblia aqui com a capa rosa, tá certo? Fechado? A Bíblia de Estudo NTLH, capa em PU, ó. Esse PU assim meio que emborrachado, ó, bonito, a Bíblia de Estudo NTLH. Aqui Sociedade Bíblica do Brasil. Aqui também, ó, Bíblia de Estudo NTLH. Ela veio com essa textura aqui, parecendo umas escamazinhas, tá vendo aqui, ó? Ó, parecendo umas escamas. Aqui SBB aqui, ó. Aqui também, ó, o símbolo da NTLH. Gente, essas bíblias, é como eu sempre digo pra vocês, com o tempo, é normal que a capa vá se deteriorando, tá? Então o ideal é que vocês coloquem uma capa plástica nelas pra poder conservar mais. Principalmente se você for levar pra igreja, olha só, tá vendo, ó? Se eu for levar pra igreja, o suor das mãos, o pegar, o manusear, acaba que vai... É normal a capa aí se desfazendo com o tempo, tá? Essa bíblia vem também com dois fitilhos aqui e a borda dela, lateral, é prateada. Vamos avançar aqui que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó, olha só que linda, olha. Um dourado aqui. Essa bíblia pertence. Aí tem a data aí. Avançando aqui. Sociedade Bíblica do Brasil. Bíblia de Estudo. Nova tradução na linguagem de hoje. Papel Bíblia. Aquele fininho, ó. Dá um pouco de transparência. Avançando aqui. De novo, nova tradução na linguagem de hoje. Irmão Flávio, o que é a bíblia nova tradução na linguagem de hoje? É aquela bíblia que traz uma linguagem do dia a dia. Você consegue ler e entender a bíblia de forma bem tranquila, tá? Mas bem tranquila mesmo, tá? Aqui a apresentação. O prefácio para a nova tradução na linguagem de hoje. Se você adquirir essa bíblia, é bom que você pare pra ler um pouquinho sobre essa tradução aqui. Deixa eu ler aqui um pouquinho pra vocês. Ó, em 1973, a Sociedade Bíblica do Brasil lançou a primeira edição do Novo Testamento, tradução na linguagem de hoje. Quinze anos depois, em 1988, a SBB lançou a bíblia completa desta tradução, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento, tá? Com o nome Bíblia na linguagem de hoje, BLH. Até este momento, a SBB só havia trabalhado em revisões de uma tradução já existente, a tradução de João Ferreira de Almeida. A bíblia, a linguagem de hoje, portanto, foi a primeira tradução completa da bíblia feita por iniciativa da SBB. E isso ocorreu em resposta a uma recomendação das igrejas após ampla consulta junto a eles, tá? Então, ele vai narrar aqui a cronologia, né, pra criação dessa tradução na linguagem de hoje. Como usar os recursos desta bíblia de estudo, tá? Aí ele vai falar aqui sobre a introdução, pra você ler a introdução, o mandamento mais importante, as notas introdutórias. É importante que você dedique um tempo pra essa parte, tá? Outras ajudas, sete, aqui ele vai mostrando passo a passo aqui, ó, do que você deve fazer, né? Aí tem as notas de rodapé, que são mais de 14 mil notas, que aparecem agrupadas ao pé das páginas, 14 mil notas. O dicionário, que aparece no final da bíblia e explica 2.759 palavras encontradas no texto bíblico, tá? E a concordância, tá? Então, no dicionário, ele vai explicar palavras como aqui, ó, o alqueire, tá vendo aqui, ó? Alqueire, altar, que são palavras que a gente pouco ouve, ou ouve o tempo todo nas versões mais formais, e a gente não sabe explicar o que é, tá? Então, tá aqui, ó, o conteúdo da bíblia, que tem aqui, a apresentação, o prefácio, o índice de quadros, introdução geral, introdução ao Pentateuco, introdução aos livros históricos, tá aqui, introdução aos livros de sabedoria e livros poéticos, introdução aos livros proféticos, tá? Isso aqui eu tô mostrando as introduções pra vocês, tudo bem mastigadinho pra você entender, ó. Depois a introdução aos evangelhos, a introdução às cartas, e aqui no final os auxílios que essa bíblia também traz, ok? Beleza? Aqui as abreviaturas, ó. A bíblia vai assumir esse tom azul anil, tá? Que me agrada muito, eu gosto, fica bonito a bíblia, ó. Aqui os quadros que você vai encontrar ao longo da bíblia, e também os mapas com seus índices, tá? As páginas, desculpe, as páginas de onde você vai encontrar, tá? Depois a introdução geral, vai falar sobre o que é a bíblia, sobre o texto grego e hebraico, a apresentação da tradução, depois nós vamos ter aqui transformações gramaticais, informações a respeito de nomes, olha, vai falar sobre, inclusive, sobre essa questão de Javé, ó. Olha aí, tá? Vai também trazer essa explicação, como orientar-se na bíblia, conteúdo desta bíblia de estudo, avançando aqui, é uma bíblia para quem está iniciando, inclusive, ela mostra aqui, ó, como é que você deve fazer a leitura de um texto bíblico, ó, onde ela vai explicar o número do livro, tá aqui, ó, esse primeiro, no caso, vai haver mais de um número, nome do livro, tá? A indicação do versículo e o número do capítulo, tá? Então, é bem tradutória, é bem básica para você já começar o seu estudo bíblico, entendendo o básico de uma bíblia, né, de uma bíblia e uma bíblia de estudo, para você meditar e como usar esta bíblia de estudo. Aqui a gente entra no Antigo Testamento, como eu falei para vocês, ela assume esse tom azul anil aqui com branco, o papel é fino, papel bíblia, traz um pouco de transparência, como você pode ver aqui, ó, mas nada que incomode na leitura bíblica, tá certo? né, avançando aqui, lembrando que o link de compra desse conteúdo, desse material, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, a gente entra na introdução ao Antigo Testamento, ele vai explicar o que é o Antigo Testamento, as divisões do Antigo Testamento, como se formou o Antigo Testamento, as questões da autoria, prosa e poesia, né, no Antigo Testamento, a geografia da terra de Israel, os períodos da história de Israel no Antigo Testamento, e aqui um mapa, é, mostrando o mundo no Antigo Testamento. Olha, maravilha! Deixa eu mostrar aqui para vocês o mapa mais de perto, ó, para vocês visualizarem, olha só que beleza, olha só, maravilha pura, tá? Os valores religiosos do Antigo Testamento, essa bíblia é show de bola, é muito boa, no Antigo Testamento, olha só, mais tom de azul aqui, é, o relevo da Palestina, o mar Mediterrâneo aqui, ó, Monte Carmelo, Tiro, Sidon, Beceba, Jerusalém, muito legal, o Pentateuco, uma introdução vasta ao Pentateuco, trazendo conteúdo, autoria, data e importância do Pentateuco, a mensagem do Pentateuco, e agora a gente entra na introdução do livro do Gênesis. Então perceba, ele primeiro trouxe para a gente a introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco, para depois falar da introdução ao livro do Gênesis, também da mesma forma, uma introdução ao livro do Gênesis, conteúdo, autor data, mensagem do livro do Gênesis, e um esquema do conteúdo, ó, para você se basear, olha só, um esquema do conteúdo do livro do Gênesis, certo? Ó, bem legal, bem legal. A letra é muito agradável para a leitura nessa Bíblia, muito agradável mesmo. Apesar do texto bíblico ser corrido, ela, ela, você consegue, não é, como é que eu vou dizer, a diagramação do texto, ele não é um engarranchado no outro, tem um espaçamento muito legal, muito bacana, para você ler, e o versículo, ele está em negrito, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, o versículo está em negrito, então dá para você saber em qual versículo você está lendo. Deixa eu ler aqui, essa notinha introdutória aqui, para esse texto, olha, para esse capítulo, deixa eu ler aqui para você, para esse livro, ó. Num período de seis dias, Deus criou o universo e a raça humana. Nos primeiros quatro dias, ele criou o universo. Aí ele diz aqui, o versículo 3, 19, No quinto dia, Deus cria as aves e os seres marinhos. E no sexto dia, ele criou os animais terrestres e a raça humana. Com exceção do segundo dia, o relato de cada dia da criação, termina com a afirmação de que Deus viu, que o que havia feito era bom. No sétimo dia, Deus descansou e abençoou aquele dia, como um dia sagrado. Tá? Então você vai ter essa introdução aqui, ó. Ó. E aqui o texto bíblico, tá? Ó, o texto bíblico aqui, de Gênesis, capítulo 1. No começo, olha só como a leitura, ela é bem tranquila. Deixa eu ajeitar aqui, pra poder eu fazer essa leitura aqui com vocês. O microfone aqui, pra poder fazer essa leitura aqui. Olha só como a leitura é tranquila. Aqui, ó. Gênesis 1. Aqui, ó. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobreu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Tá? Então, ela vai trazer bem mastigado. Você lê e consegue visualizar o que o texto bíblico quer dizer. Então, Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Olha que legal. E haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio amanhã. Esse foi o primeiro dia. Então, Deus disse, versículo 6, que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou no lado de baixo da divisão, e a outra parte ficou no lado de cima. Então, você consegue entender facilmente o que a Bíblia quer transmitir, porque o propósito dessa leitura aqui, dessa tradução, é justamente fazer com que você entenda, na íntegra, o que a palavra de Deus quer comunicar. Então, é uma Bíblia fantástica. Olha só a nota de rodapé dela. É bem separadinho, bem bonitinho, as palavras em negrito aqui, as palavras principais. Deus descansou. Aí vai explicar aqui, por exemplo, no Deus descansou, ele vai explicar no hebraico, o verbo significa cessar, parar de fazer. Daí vem a palavra hebraica, shabat, sábado, que quer dizer descanso. Aí é a referência de Êxodo 28, 11, 31, 17, Hebreus 4, 9, 10. Então, ela vai ter essas duas colunas de notas de rodapé explicando o texto. Muito bacana. Olha só. Mais aqui, a desobediência do primeiro casal. Você vai ver o subtítulo aqui. Do texto bíblico. Adão e Eva são expulsos do jardim. A Bíblia toda é desse jeito. São duas colunas de texto bíblico. texto escorrido, porém, com os versículos em negrito. Então, isso facilita muito na hora da leitura. Caso, ah, irmão Flávio, eu não gosto de ter escorrido. Mas nessa Bíblia, ela tem essa peculiaridade que os versículos estão em negrito. Olha só. E aqui, ela vai dando aqui a explicação. Olha só. Uma introdução. Uma contextualização. Depois da morte de Abel, tudo indicava que só restariam os descendentes de Caim. pessoas afastadas da presença do Senhor e sentenças de vingança. Só que Deus deu a Adão e Eva outro filho para ficar no lugar de Abel. Olha só que legal. Tá? Avançando. Lembrando que ela tem dois fitilhos aqui. Avançando. Vamos lá para o Novo Testamento. Que eu quero ver depois do livro de Malaquias. Se tem aquele período que eu gosto muito, que é o período intertestamentário ou entre os testamentos. Então, terminando o livro de Malaquias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Terminando o livro de Malaquias, a gente tem um período intertestamentário que eu gosto muito. Que maravilha. Terminando aqui o livro de Malaquias. Período intertestamentário. Aí tem aqui o Império Babilônico, Persa e Grego. Os livros delterocanônicos ou apócrifos. Interessante. Aí ele vai falar quais são. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deltorocanônicos ou apócrifos. Interessante. O calendário hebraico-judaico e as festas e dias sagrados judaicos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só. Que legal. Muito bom, né? Muito bom. Legal. Show de bola. Depois dessa parte da introdução, nós vamos avançar aqui. Os deuses pagãos e ídolos na Bíblia. Aí ele vai falar. Bem aqui. Ele vai mostrar quais são. Aserá, Asim, Mastarote, Baal, Baal, Zebud, Bel, Bagom, Diana, Mercúrio, Moloque, Nebo, Nergal. Aí vai. E ele traz também as referências bíblicas onde vão ser encontradas. Aqui a gente tem uma introdução ao Novo Testamento, assim como foi no Antigo. Uma introdução. O mundo do Novo Testamento, o mapa. Partidos religiosos e políticos do Novo Testamento. Aí ele vai falar dos fariseus, mestres da lei, nacionalistas, nicolaitas, partidos de Herodes, Sadduceus e Samaritanos. Ele vai falar desses partidos. Avançando. Nós temos aqui. Isso na introdução ao Novo Testamento. Terra de Israel, Novo Testamento. Um mapa gigantesco, bem grande. Temos a introdução aos Evangelhos. Aqui, Jerusalém, os tempos de Jesus, planta do tempo de Herodes, também uma figura. Aqui o Evangelho de Mateus. Um esquema do conteúdo. Aqui a introdução ao Mateus. E aqui o texto bíblico, novamente, com duas colunas de texto bíblico e duas colunas de notas de rodapé explicando o texto. Os Herodes do Novo Testamento. Olha só que legal. Deixa eu mostrar para vocês. Os Herodes do Novo Testamento. Olha só. Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, Agripa XII e Herodias. Muito massa. Muito bom. Show de bola. Essa bíblia é fantástica, meus irmãos. É muito boa. A bíblia toda é desse jeito. Olha o contraste entre o diabo e Jesus Cristo. Ela é todinha desse jeito, sem tirar nem pôr. Porque agora eu quero avançar lá para o finalzinho dela, depois do livro do Apocalipse. Quais são os recursos que essa bíblia vai me trazer. Finalizando aqui, a gente entra na página dos auxílios. Olha, auxílios aqui. Finalizou lá. Apocalipse. A gente tem os ensinamentos de Jesus sobre o adultério, o amor, a caridade, combater o pecado, condições para ser seguidor dele, confiança em Deus, crianças, deveres para o constado, palavras que consolam e animam, para você que gosta de fazer visitação, quadro histórico da bíblia. Ele vai narrar desde a pré-história até os dias do Senhor Jesus. Olha só. É bem grande. Os últimos anos do reino de Judá. Pesos, dinheiros e medidas. Uma tabela. Depois nós vamos ter um dicionário bíblico. Muito interessante. Dicionário bíblico. Em ordem alfabética. QRS. Depois nós vamos ter, depois do dicionário bíblico, uma concordância. Presta atenção. Dicionário e concordância numa bíblia só. Isso é muito interessante. Concordância. Depois da concordância. Temos mapas no final? Acredito que não, porque ao longo da bíblia nós tivemos. Eu acredito que não. Sem mapas, porque ao longo de toda a bíblia nós tivemos mapas. E assim eu finalizo o review, a apresentação da bíblia de estudo NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Agora com uma nova encadernação, mais bonita do que o que já era. Gente, olha só. Material espetacular. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, deixe seu like, compartilhe suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Todos os links eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, no comentário fixado, do curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse. Para você adquirir seu material, da comunidade, no Telegram, do meu Instagram, do meu WhatsApp, enfim. Dá uma passadinha aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo, tá certo? Eu fico por aqui. A paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Review on Box. Batalha das Bíblias. Flávio News. Consultoria Online. Tchau, tchau meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor. Jesus Cristo.